E aí, já sentiu satisfação, alegria, prazer quando viu o Bolsonaro passar vergonha? Aqui. Ou aqui. Também aqui. Calma, você não é uma pessoa ruim. Aliás, é totalmente normal você ter isso, tá? E essa emoção é muito boa pra sociedade, por incrível que pareça. Vocês vão entender. Vai! Antes de mais nada, seria mais fácil a gente definir em alemão o que significa essa emoção, tá? Porque em alemão existe uma palavra especificamente pra essa emoção, tá? Em português não tem, a gente tem frases, tá? Mas é uma emoção que todo mundo tem, tá? É uma emoção humana. Quer ver? Vocês vão entender. Já aconteceu uma situação onde vocês falaram, bem feito. Ou ficou feliz por alguma coisa que deu errado na vida do outro. Um azar. Qualquer coisa, né? E você sentiu aquela satisfação interna, sabe? Essa é a emoção do que a gente tá falando, tá? Não é... Não existe uma palavra em português, mas essa é a emoção. E pra vocês entenderem, essa emoção é o antônimo de compaixão, tá? Então você vê uma pessoa passando por alguma situação constrangedora, alguma coisa, que você já conhece, que é uma pessoa que você já tem um certo conhecimento e tal. E aí você tem a compaixão, né? Mas existe essa outra emoção que é você gostar disso. É muito parecido com a inveja, tá? Em alemão tem um nome, tá? Isso chama Schadenfreude, né? E se eu não me engano, em inglês também pegou essa palavra, eu não sei. Então Schadenfreude, se a gente separar a palavra, Schaden, dano e Freude, satisfação aqui nesse contexto, então é ter satisfação no dano. Mas no dano dos outros, tá? Se você der risada de uma pessoa que cai na rua, alguma situação engraçada, isso não é Schadenfreude, tá? Isso aí é tipo, é parecido com aquela emoção que a gente tem nas comédias pastelão, né? A gente assiste a comédia, acontece aquelas coisas, e aí a gente ri. Na comédia a gente tá indo pra assistir algo, né? Então a gente tá indo em encontro pra sentir isso. E na rua, quando acontece, na verdade é o inesperado, né? E que pode acontecer com a gente também. E toda a conjuntura da ação faz você dar risada. Mas não é Schadenfreude. Vocês vão entender por quê. E falando em Alemanha, a pesquisadora doutora Lea Boker, da Universidade Leuphana de Lünenburg, indica que, ou mostrou nesse trabalho, que essa emoção Schadenfreude é um ótimo regulador de dominância social. Então vocês entenderam a complexidade que é essa emoção? Na verdade a gente pode até falar que é uma mesma emoção, mas a gente tá em polos diferentes, né? Mas é muito complicado mesmo, porque acontece alguma coisa com uma pessoa, e aí em vez de você ter compaixão, que é uma emoção que tá mais propensa a acontecer, que é a compaixão, não, acontece a Schadenfreude. Então é bem complexo, tá? A explicação dessas emoções tá dentro da teoria da mente, tá? Dentro dos estudos de neurociência e psicologia, e também ciência da cognição, a gente tem a teoria da mente, que fala, dentro dessa teoria da mente, fala que o ser humano é uma capacidade do ser humano de se colocar no lugar dos outros, né? A gente consegue entender o que o outro tá passando por aquilo. E por causa dessa capacidade é que a gente consegue ter essas duas emoções. E a neurofisiologia é bem simples, tá? Comparado à complexidade da emoção de você entender, a neurofisiologia é bem simples. Nesse estudo, né? Foram feitos a ressonância magnética, scan, pet-scan e tal, e viram que quando esse sistema, quando a pessoa vivencia o Schadenfreude, o centro de recompensa no cérebro é ativado. Ou seja, a pessoa realmente fica feliz. Então, a pergunta que vocês devem estar se fazendo... Tá, entendi. Schadenfreude e compaixão. Mas quando que surge uma e quando surge a outra? Por que que surge uma e não surge a outra? E aí? Qual que é o disparo aí? Qual que é o trigger? Existem três fatores principais que foram identificados nessa pesquisa, que faz a gente ter... Faz a gente vivenciar o Schadenfreude, né? Com uma pessoa. Então, se você tem uma pessoa que não é simpática, né? Ela não tem simpatia. Então, muito provavelmente, se você não tem simpatia, você vai falar um bem feito ao invés de... Ah, que pena. Sensação de justiça. Quando alguém é muito seguro de si, arrogante, muito moralista, acho que agora vocês se conectaram com o Bolsonaro, né? E acontece alguma coisa com essa pessoa. E também a sensação de superioridade. Tá muito ligado com a inveja, mas não é, não vou entrar na inveja. Mas só que alguém que tem boa capacidade de liderança, um atleta exemplar, né? É um atleta profissional e tal. E aí acontece uma coisa com essa pessoa e por você não ser superior a ela, no seu entendimento, você tem Schadenfreude. Mas isso não é o tema do vídeo, tá? Mas esses são os três principais fatores. E essa emoção começa a ser vivenciada a partir dos seis anos, tá? Tem aqui também um estudo, vou deixar aqui na descrição, que eles observaram que a partir dos seis, as crianças têm Schadenfreude. Antes disso, elas não têm, tá? Foi feito no Max Planck Instituto. Eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Acho que tá em alemão, não sei. Se tem em inglês. E também é importante dizer que chimpanzés também têm Schadenfreude. Mas por que teria uma função social ter essas emoções, né? Ou ter a Schadenfreude? Por que ela tem uma função social? Lembra que você tem as posições de liderança, de respeito, como eu disse lá, a superioridade? Então, você tem praticamente dois caminhos pra você chegar numa posição de liderança. Um, por privilégio. E esse privilégio, entenda como você fez todas as etapas, é reconhecido, então você tem o privilégio de ter, né? você conquistou essa posição, ou você assumiu uma posição de liderança através da dominância. Um vai ter respeito, vai ser reconhecido, e o outro vai ser temido e vai ter comportamento agressivo de dominância. Então, a pessoa tá lá numa posição alta por dominância, e aí, de repente, cai a máscara dela, se mostra um falso moralista, Bolsonaro, né? Então, isso ajuda a dominância dessa pessoa ser trazida pra baixo, ser regulada. Então, em resumo, a pesquisa concluiu que a emoção Schadenfreude nos diverte, aumenta a nossa autoestima, regula a hierarquia e ajusta a dominância. Ou seja, riam do Bolsonaro. Certo? E aí, algumas perguntas ficaram abertas, né? Nessa pesquisa, por exemplo, o que que a pessoa que tá... A pessoa tá sendo vítima do Schadenfreude, tá? O que que ela vivencia? Uma coisa a gente sabe. A emoção Schadenfreude tá aí. Eu sei o que ela causa de mim. Felicidade. Mas o que ela causa na outra pessoa que tá sofrendo com isso, né? Essa pergunta não foi respondida ainda, né? Mas eu tenho uma sugestão, doutora Booker. Eu tenho a tendência a pensar que as pessoas elas se tornam autoritárias e ameaçam com golpe militar. Bom, gente. Resumo resumo da ópera. Por favor, riam do Bolsonaro, família, governo, quando eles passam vergonha, quando erram o português. Porque eles são pessoas que têm essa arrogância, esse teor de dominância, de agressividade, autoritarismo. Então, quando eles fazem essas gafes, a gente tem o dever social, segundo a pesquisa, de a gente aloprar mesmo, né? Pra mostrar que a gente ficou feliz com uma situação desconfortável com esse pessoal aí, né? Então é isso. Schadenfreude pra regular o autoritarismo. E vamos lutar tendo Schadenfreude. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Reformei aqui umas coisinhas. Acho que agora vai ter mais frequências de vídeo. Tô arrumando aqui o cantinho. E domingo, não esqueçam, sobrevivendo psicamente ao vivo. 11 horas, horário de Brasília. Sucesso pra todo mundo. Tchau. 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 Obrigado.